Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais uma nova receita, mingau de fubá. Pensa numa delícia que é esse mingau, principalmente agora que está esse frio gostoso aqui na nossa terra, que nós moramos no sul. Então, vamos começar? Vou mostrar para vocês os ingredientes que precisa, tá? Eu preparo sempre esse mingau para duas pessoas, tá ok? Se você for fazer para mais pessoas, é só aumentar a quantidade de ingredientes, tá? Então, eu uso meio litro de leite, tá? Três colheres de fubá. Eu uso fubá mimoso, que ele é fininho, moído na pedra, tá? Eu compro no mercado. Eu gosto dele para fazer esse mingauzinho, fica uma delícia. E cinco colheres de açúcar, tá? Vamos começar, então. Vamos ligar o fogo. Já está ligado. Você deixa no baixinho agora. Abaixa o fogo, deixa bem baixinho. Vamos colocar os ingredientes. Primeiramente, o leite, tá? Ficar frio o leite. Vamos colocar o fubá. As colheres que eu falei é de sopa, tá? Então, três colheres de sopa de fubá, cinco colheres de açúcar, colheres de sopa. Então, está bem baixinho o fogo para poder misturar com eles frios, tá? Para não embolotar. Você mistura frio os ingredientes. É bem rapidinho, assim, para fazer esse mingau. Ele ficou grosso. Você dá mais umas mexidas e está pronto. Só tem que ir soltando essas bolinhas que formam. Vai passando assim, vai passando o leite. Vejo que vai desmanchando, né? Agora sim. Começou a desmanchar. Desmanchou bem. Viu como ele fica? Já soltou tudo. Então, agora, eu vou aumentar a chama do fogo. Tá? Vou colocar no máximo aqui do meu fogão, na alta. Aí, conforme vamos mexendo, vamos vendo, vai engrossando. Aí, vemos se precisa baixar o fogo para não respingar, tá? Agora, é só mexer. É um mingau também. Tem que ter paciência, né? Então, pessoal. Quando ele... Depois de uns minutinhos, ele começa... A esquentar bem, né? Quase ferver o leite. Ó, ele começa já a dar uma engrossada. Não sei se vocês conseguem visualizar aí no vídeo. Ele começa a engrossar já, ó. Então, vamos mexendo. Tem que mexer porque, senão, ele começa a grudar no fundo. Aí, você mexe para não grudar. E também, daqui a pouco, ele começa a dar umas respingadinhas. Olha, tá engrossando legal. Tá começando a querer ferver bem. Ele começa a juntar umas bolinhas, assim. Ó. Tá fervendo já. Olha como ele engrossa. Agora, vamos mexer. Para ele não derramar também, né? Não grudar e não derramar. Ainda não abaixei o fogo, tá? Olha só, tá borbulhando. Agora, nós vamos colocar no fogo médio. Abaixar a chama aqui. Ele tá fervendo. E mexer. E tá engrossando. Agora, nesse ponto, que ele tá bem grossinho, ele começa a grudar bem no fundo da panela. Tá quase pronto. Agora, tá pronto, pessoal. Esse é o ponto, ó. Vocês conseguem visualizar? Ele também não fica tão duro. Ele fica bem mais grosso do que tava, né? Mas, ó. Agora, tá pronto. Então, vamos desligar. Então, pessoal. Mais ou menos 10 minutos deu. Mexendo aqui, tá? Mais ou menos isso daí. Agora, vamos colocar nos pratos, né? Pra nós saborearmos. Então, pessoal. Agora, vamos colocar no prato, tá? Vou servir aqui. Já coloquei no prato. Olha que lindo. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de canela. Que ele fica uma delícia com canela. Ó. Só espalhar um pouquinho assim por cima. Olha só, gente. Que delícia. Maravilhoso. Então, esse é o nosso mingau de hoje. Essa receita deliciosa pra vocês. Mingau de fubá com canela em pó, tá? Faço na casa de vocês. Vocês vão amar essa receita. Muito saborosa. Eu não vou provar agora que tá bem quente, tá? Vou... Só queria finalizar pra vocês verem como fica essa delícia. No prato. Então, pessoal. Se você curtiu essa receita. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. Ative o sininho pra nos acompanhar. Pra receber novas receitas, novos vídeos do canal. Tá? Obrigada por estar aqui. Neste canal maravilhoso. Que é o nosso canal, né? Então, pessoal. Aqui está. Nosso mingau de fubá já no prato. Lindo, maravilhoso. Vamos agora acrescentar a canela. Canela é a gosto, tá? Se de repente você não gosta, não coloca. Eu gosto. Então, a gente vai colocar essa delícia de canela em pó. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso mingau de fubá. Maravilhoso. Olha que delícia. Bem rápido de fazer. Faço aí na casa de vocês e depois me conta se vocês gostaram. Se você gostou dessa receita, curta, compartilhe nas redes sociais. Deixe seu comentário. Se você gosta de mingau de fubá. Se você já comeu. Conta aí pra mim. Muito obrigada, tá? Ative o sininho. Não se esqueça. Deus abençoe vocês.